Assim está nosso mundo, Cestilha, Raimundo Caetano e Correio de Nova, os aplausos do povo de Coreia. Assim está nosso mundo, Cumpindo um tris de papel. Em uma guerra, Se entrega na terra, De leite e mel, E o Irã, a Néia, Sango, Correio de Nova, os aplausos do povo de Coreia. Uma política cruel, Um mundo polarizado, Um amor na superfície, Com um boi enraizado, Jesus Cristo no altar, Sendo vendido igual. Fui piscendo no cerrado, Queimada e no Pantanal. Tô preso em Moçaió, E o Cebateão do local, E brincaram cinquenta dias, Com um polícia penal. A política social, O que está mais próximo do fim, Não estamos vendo a Bela, Mas está sobrando cair, Um jogo de interesses e infelizmente. Esse mundo está mais próximo do fim, Esse mundo está mais vivo, E o povo sentindo peso, De qualquer salva, Mulher e além, Menorchando o desprezo. Daniel Alves passou, Derrubi, Agora está bem. O desprezo em Moçaió, E o povo sentindo peso, O desprezo menos preso, Está em baixos e chãs, Os congressos legislando, Para defender seus clãs, Deus perdendo os seguidores, E o diabo ganhando e fãs, O mundo só tem titãs, E só tem que virar, Sai mais velha, Maduro por essa equipe, E agora fez a tabela, E amificou a pombista, A sua velha, Joel. Muita gente na favela, Com famílias famiadas, Abridores de porteira, Para passar a boiada, E a fé da pessoa em Cristo, Está muito bonita. Música Tu é que não tem mais nada, Nem mais força e nem amor, Música O incêndio na turquia, O terremoto em Caimã, Se hoje está desse jeito, Eu avalio amanhã. Música Música Fiz uma dupla segura, E diversas cantorias, Por nosso Sebastião Dias, Hoje está na Sé Cultura, Secretário de Cultura, Música 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 Uma figura famosa, Pois é, partia o marinho, Filozinho e sertãozinho, E barra de Santa Rosa, Uma queda desastrosa, O deixou inanimado, Depois de ser desculpado, Partiu para nosso Senhor, Música 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 Fazendo o mundo sorrir, Quebranto todo tatu, O gênio do país é um, O que fez orgulho existir, O repentista batir, Também já sai enterrado, Música 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 Todos falam do gênero, vida nova, cantar todo o seu livro, eu dou um lote. Eu costumo fungar no seu cancote, correm pisando o calcanhar. Vou pedir pra você acelerar, que freando eu termino a tamparando. Você é cantador e voltando por Rambuídeo que eu quero. Rambuídeo que eu quero. Rambuídeo que eu quero. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL